Olá, Deus abençoe. Feliz quinta-feira para você, que você tenha um dia abençoado na presença de Deus. Eu espero que você esteja levando a sério a nossa quinta de guerra, que você esteja separando os seus períodos de oração, para estar junto conosco, andando um quilômetro a mais, como diz na Bíblia, andando uma milha a mais, fazendo um pouco mais, porque quanto mais nós fizermos para Deus, mais Ele nos recompensa. Tudo isso é um investimento que você faz na sua vida espiritual, faz na sua família, faz no seu casamento. E tudo isso são oportunidades que Deus nos coloca, coloca no coração da Bíblia para que implemente essas oportunidades que nós só temos a ganhar. Os 15 minutos, que eu tenho certeza que você está firme nessa corrente, dos 15 minutos, que durante todos os dias você separe 15 minutos para orar por nós, orar pelo nosso país, pelos nossos governantes, orar pelo povo de Deus, orar pela sua família, orar por tudo aquilo que é importante, nessa corrente de 24 horas, e na própria quinta você tenha os seus períodos, pelo menos de meia hora, que você separe e que você esteja buscando, orando, com afinco, com determinação, são 24 horas. Você não tem nenhuma desculpa para falar que não teve tempo, não teve oportunidade. Nós transmitimos pelas redes sociais, então você não tem nenhuma justificativa. Você que pode, esteja no templo, não faça o que é fácil, faça o que é preciso, o que é necessário para que Deus te abençoe, que Deus te honre, honre o seu compromisso, que você tem mostrado o seu compromisso com Deus, para que Deus possa te honrar a cada dia a mais, em nome de Jesus. Eu lembro você que esse domingo é o nosso batismo, então não demore mais, decida-se por Deus. Faça a escolha de aceitar Jesus, de mudar a sua vida, mudar o seu compromisso com Deus. Então, batize-se, esteja preparado, decida, eu vou mudar, eu vou passar por aquelas águas e nunca mais eu vou voltar às mesmas obras, em nome de Jesus. Faça a escolha certa, em nome de Jesus. Vamos ler a nossa mensagem de hoje. Diz assim, você prova sua fé perseverando. A perseverança deve ter ação completa, é necessário ir até o fim. Se você é uma pessoa indisciplinada, corre um grave risco de parar de praticar a fé. Não fuja da verdade, seja obediente praticando a fé perseverantemente. Nós só provamos a nossa fé perseverando. Todos os dias, você tem que provar a sua fé. Todos os dias, você tem que manter a sua disciplina espiritual. E às vezes você é uma pessoa, infelizmente, indisciplinada. Não cumpre os horários, não cumpre os compromissos, não cumpre rotinas na sua vida. E nós precisamos de rotina. Para que você tenha uma vida de alto nível, de alto padrão, que você possa querer mais, se desenvolver mais, ser abençoada das mais diversas formas, seja na sua saúde, seja no seu trabalho, seja na sua vida espiritual, você precisa ter disciplina. Então, tenha disciplina espiritual. E só você, só vai ter essa fé determinada, essa fé forte, se você tiver uma disciplina, um compromisso com Deus. Porque é uma alimentação, é um exercício. Se você só come um dia, só faz uma atividade um dia, você vai continuar na mesma situação. Mas se você tem a disciplina, vou comer todos os dias certinho, vou fazer essa atividade física todos os dias certinho, você vai, assim como a sua fé, se você, não, eu vou orar todos os dias, é esse horário, tenho meus 15 minutos, vou assistir o culto que eu perdi, vou assistir o programa da bispa que eu perdi, vou fazer o que eu tenho que fazer. e a minha vida vai ser diferente. Eu vou me disciplinar nos horários, eu vou me disciplinar com as pessoas, vou ter uma agenda, vou saber o que eu tenho nesse dia, não vou fazer mais as coisas de forma desequilibrada. Quando você assume essa postura, como nós vemos aqui, se você é uma pessoa indisciplinada, corre um grave risco de parar de praticar a fé. Então, se você é indisciplinado nas áreas da sua vida, quanto mais na sua vida espiritual, aí você vai ser mais indisciplinado, porque a vida espiritual exige um compromisso maior. Mas se você consegue se disciplinar espiritualmente, consequentemente você vai ser abençoado nas outras áreas, porque você, além de estar trazendo bênçãos para a sua vida, você vai se disciplinar em outras áreas que você hoje não é. Então, você vai só ter uma fé forte, perseverando. Aquela semente, dia após dia, plantando aquela semente, vigiando, estando atento, para que a sua mente não divague, que a sua mente não vá para direções que não agradam a Deus, só perseverando, o dia após dia, aquele compromisso diário com o Senhor, que às vezes, para a sua carne, no início principalmente, é algo chato, algo difícil, algo complicado, mas se você persevera, tudo que você passa, o que você vence a sua carne, vence aquela preguiça espiritual, principalmente do início, você mantém, você sente necessidade daquilo, aquilo se torna importante para a sua vida. E é isso que você precisa buscar. Porque quando você chega nesse nível, a sua mente já está tão forte, tão estabelecida, tão fundamentada na rocha, tão impermeável, as coisas do mal, as setas do diabo, que muito dificilmente, você se deixa levar por sentimentos, você se deixa levar por emoções. Nós estamos sujeitos a tudo isso, mas quanto mais você se prepara, quanto mais você se aprofunda em Deus, mais força, mais determinação, mais disciplina, mais fé, você adquire. Mais compromisso com Deus, você adquire, você consegue crescer, avançar, ser abençoado por Deus, porque você está fazendo a sua parte, você tem feito o bom plantio, você tem dado a Deus, o que Ele tem te pedido, Ele tem te pedido o seu coração, Ele tem te pedido a sua prioridade, Ele tem te pedido que você dedique a sua vida, o seu tempo, a sua mente, o seu coração a Ele, entregue a Deus. Você vai ver como vai ser tudo tão mais abençoado, que Ele vai cuidar da sua família, vai cuidar da sua saúde, vai cuidar dos seus negócios. Tudo que você investe em Deus, você não perde, você ganha, porque Deus está cuidando de você, Deus está sempre disposto a nos abençoar, mas nós precisamos dar sempre condições para que Ele opere. Então, esteja na presença de Deus, esteja vigilante, com a sua fé, equilibrado, atento, para que nada, nenhuma seta maligna, venha interferir nos seus resultados, no seu compromisso com Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar neste momento, para que o nosso dia seja ainda mais abençoado, em nome de Jesus. Senhor Jesus, entramos na sua presença, meu Pai, e mais uma vez, meu Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, por mensagens como essa, Senhor, que nos enchem de motivação, de força, meu Deus, de fé, que nos ajudam, meu Deus, a entender realmente, a importância, meu Deus, de termos uma vida com o Senhor, de termos uma disciplina, um foco, meu Deus, uma determinação, para buscarmos, para guerrearmos, para estarmos vigilantes, meu Deus, com a nossa fé, com o nosso espírito, com a nossa cabeça, meu Deus, voltada para as coisas certas, para as coisas do espírito, meu Deus, e não para nós mesmos, e não para a nossa carne, e não para os nossos próprios interesses, mas olhando para o que o Senhor deseja de nós, para o que nós temos aprendido, na sua palavra, meu Deus, em nome de Jesus. Eu peço, meu Pai, o Senhor continue abençoando essas almas, abençoa essas pessoas, meu Deus, para que cresçam, estejam atentos, que vigiem, meu Deus, nessa perseverança, dia após dia, com essa fé, resiliente no Senhor, em nome de Jesus, abençoa, meu Deus, o nosso povo, para que possamos avançar, crescer, desenvolver, a cada dia a mais, no Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, muito obrigado, por mais essa mensagem, por mais esse dia, que o Senhor nos deu, de levantarmos, de estarmos na sua presença, fazendo, deste dia, meu Deus, o melhor dia, das nossas vidas, até então, em nome de Jesus, muito obrigado, meu Deus, amém, amém, e amém, graças a Deus, então, mantenha o seu espírito, mantenha o seu foco, esteja disciplinado, na sua fé, e faça, desse dia, o melhor dia, da sua vida, até então, e que amanhã, seja melhor do que hoje, e assim sucessivamente, na sua vida, em nome de Jesus, amém, fique com Deus, e o Senhor Jesus, não voltar hoje, até amanhã, em nome de Jesus. e o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus,